Música Quem passa ou passou recentemente pelo campus USP Luiz de Queiroz, em Piracicaba, com certeza já notou algo de diferente no local. Espalhados em locais estratégicos, cuidadosamente escolhidos, belos e acolhedores bancos de madeira são um convite para um tempo de descanso e meditação, ou mesmo para estudar ao ar livre. O projeto Ibirá é o desdobramento de um programa de pesquisa que nós vimos realizando desde 2009 aqui na Exalc. Nós começamos estudando a destinação dos resíduos de poda da arborização urbana em várias cidades do estado. Depois fizemos um outro estudo de quantificação desses resíduos. E a partir de 2015 nós começamos a pensar em soluções de aproveitamento para esses materiais. principalmente em relação à madeira, a parte sólida dos resíduos. Então o projeto Ibirá veio mais recentemente, há três anos atrás, desenvolvendo móveis, mobiliário urbano e pequenos objetos de madeira a partir dos resíduos da poda do campus da Exalc. O projeto é um laboratório dentro do Departamento de Ciências Florestais, nos programas das disciplinas oferecidas. Então, através do projeto, nós oferecemos para os alunos, tanto os estagiários como os alunos de graduação e pós-graduação, a possibilidade de trabalhar na identificação dos materiais, na caracterização desses resíduos, selecionando os usos, os diferentes usos em função das características. Ensinamos os métodos de quantificação dos resíduos madeireiros, da poda, da supressão de árvores e também o processo de desenvolvimento de produtos. Então, nós trabalhamos pesquisa, desenvolvimento, extensão e ensino, usando hoje o parque como um grande laboratório. O projeto Ibirá começou comigo e com outro estudante da graduação, o Tiago, e foi bem desafiador porque começou no final da pandemia, lá para outubro, novembro, a gente personificar esse projeto. E aí, na volta de, em janeiro de 22, a gente começou com muita pesquisa, então, a gente fazia análise de similares, saber qual o design dos bancos que tinham, já em outros lugares públicos, como que era a aceitação desses bancos, como que ficaria legal no contexto da Exalc. Então, foi feito todos esses desenhos, como que iam ser todos os processos, e acabou que deu certo, em junho de 2022, a gente colocou a primeira leva de bancos, que eram de espécies de anjico, vermelho e tipo ana, todos eram árvores que são aqui da Exalc e tiveram que ser podadas por diversos motivos, seja por oferecer riscos ou por estarem doentes, enfim. Então, esse foi o comecinho do projeto aí. Acho que é importante dizer que nós sempre buscamos utilizar podas das árvores que já apresentam algum tipo de risco aqui, e não retirar uma árvore única e exclusivamente para poder fazer um mobiliário urbano ou um pequeno objeto. Bom, falando um pouquinho mais sobre a principal atividade do projeto atualmente, que é a produção dos mobiliários, né? Depois que essa poda é realizada, a gente leva ela ali para a marcenaria aqui da Exalc, onde uma empresa contratada realiza o corte desse material para a gente, com o design que nós entregamos para eles. E daí, após essa etapa, a gente começa a realizar o tratamento para a instalação do banco, passando o Neutrol na base do banco, onde vai ficar em contato com o solo, e o Polistem, que é um verniz com a ação antiflúrgica e inseticida, para assim a gente conseguir fazer com que a vida útil desse banco dure bastante, que também é um dos motivos do porquê a gente faz a manutenção dos bancos, para fazer esse banco durar mais tempo. Nós, como estudantes da graduação e bolsistas do projeto, entramos desde o planejamento até a instalação efetiva dos bancos, né? Então, por exemplo, nessa segunda leva de instalação, a gente participou desde a visitação nos locais de interesse, que a gente pensou que seria legal de ter bancos, então a gente tirou algumas fotos, a gente fez algumas montagens, levando sempre em consideração características da luz, a visitação das pessoas, a declividade do terreno, sempre seguindo as orientações que a gente recebeu de procurar criar ambientes harmônicos, que os bancos sejam diluídos na paisagem, que eles não chamem mais atenção que pontos importantes do parque, mas que criem ambientes de contemplação, tanto individual quanto coletivo. Frequentes usuários dos bancos, os estudantes de graduação falam da experiência e dos benefícios da iniciativa para o campus da USP em Piracicaba. Eu gosto muito desse espaço com os bancos, eu acho que é muito bom ter essa interação com o meio ambiente e é uma ideia muito boa, um projeto muito bom, porque não tem, se você olhar pelo campus, não tem muitos bancos para você sentar, então essa ideia desse projeto eu acho muito legal, é tão bom para estudar quanto para descansar e tem bastantes interações com o meio ambiente. eu acredito que tenha sido uma ação muito positiva. O campus da Exalc é muito amplo, tem uma paisagem muito bonita e os bancos contribuem tanto para a gente ter um espaço mesmo para os alunos se reunirem, conversarem, e para a gente ficar esposa também à natureza, a contemplar a paisagem muito bonita do campus. e com certeza eu acho que é uma contribuição muito positiva e muito benéfica para os alunos e para a instituição de forma geral. Então o projeto Ibirá, ele surge para dar leveza, para trazer as pessoas para a contemplação, para trazer, aproximar a comunidade do campus. Então ele foi instalado nos espaços de bem-estar, ao mesmo tempo que ele traz essa afetividade com o campus, ele também promove saúde mental, ele aproxima as pessoas das áreas do parque, de espaços de contemplação, cria espaços de convivência. Então a gente conseguiu unir tudo isso. Eu acho que a questão da valorização dos resíduos, da economia circular e do bem-estar das pessoas. Então para nós esse projeto tem sido um presente. Ele surge num contexto de fim de pandemia, então no momento que as pessoas voltam a visitar os espaços públicos. E foi um projeto muito bem acolhido e aceito pelas unidades do campus, em especial pela prefeitura, que acolheu e que ajudou com toda a sua estrutura no desenvolvimento. Mas quais são os desafios para a manutenção e o avanço do projeto? A sua idealizadora responde. Na academia a maior limitação que a gente tem hoje diz respeito à mão de obra e equipamento. O corpo técnico é reduzido, a gente precisa de mão de obra especializada para processar os materiais, precisamos de equipamento de grande porte, serraria, por exemplo, ou uma serraria móvel, para poder desdobrar a madeira e a gente ter condições de fazer produtos mais acabados. Hoje a gente está trabalhando com uma linha um pouco mais bruta, mais rústica. Então, eu acho que do ponto de vista da academia, esse é o principal problema que a gente tem, a principal limitação. Em relação ao mercado, eu acho que o principal desafio é o planejamento da gestão e do gerenciamento dos resíduos da arborização urbana. A maioria dos municípios tem como prática mandar diretamente para o aterro ou quando faz algum tipo de aproveitamento, basicamente tritura esse material todo, parte de galhos finos, que não teria uso nesse tipo de produto que nós trabalhamos aqui, melhor para compostagem, cobertura de solo, mas tritura também a madeira. E aí usa como energia ou como composto orgânico. Isso é o máximo que é feito. Então, para viabilizar, eu acho, em escala, pensando numa solução para os municípios, a gente precisa mudar toda a forma de gerenciamento do material. Então, o princípio é separar os diferentes tipos de resíduos gerados nos tratos silviculturais e, a partir disso, criar um rol de produtos diferentes e destinações diferentes. e, a partir de lá,